A Constituição Federal prevê que não pode haver cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. E desde 2004, uma lei aprovada pelo Congresso reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFIN sobre a venda de livros, desonerando o setor. Mas na proposta de reforma tributária apresentada pelo governo, a venda de livros passaria a ser tributada em 12% da contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, contribuição que veio para substituir o PIS e a COFINS. Uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Livros registrou uma queda no faturamento do setor de 20% entre 2006 e 2019. O acúmulo de perdas resultou, entre outras coisas, no pedido de recuperação judicial das duas maiores redes de livrarias do país. Para esses escritores, a criação de um tributo vai dificultar ainda mais o acesso ao livro. Qualquer iniciativa no sentido de voltar a se tributar ao mercado do livro, eu acho muito ruim. Na minha opinião, vai ser um desastre. É um mercado já muito difícil, é um mercado combalido. Eu acho que alguém vai ter que pagar a conta e certamente vai ser o preço do livro. Eu imagino que a gente vai ter um preço ainda maior. Para se ter uma ideia, o preço médio do livro no Brasil é em torno de R$38,00 a R$39,00, ou seja, vai dificultar ainda mais. O brasileiro lê em torno de dois livros, dois e meio livros por ano. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Então, eu acho que é uma iniciativa que vem a dificultar um mercado já tão difícil. Eu espero muito que os deputados e senadores barrem essa proposta. O livro não pode se tornar um artigo de luxo. O livro é um instrumento essencial para a humanidade. Ele muda mundos e realidades. Ele aproxima continentes. Então, quanto mais a gente tiver tributos que vão impedir o crescimento do setor e, consequentemente, trará como um dano à sociedade a redução do acesso ao conhecimento, à cultura e à leitura. O preço do livro não pode subir. Na situação em que está, em que todas as pessoas estão prejudicadas no seu mundo financeiro, para que haja um poder de aquisição, é fundamental que o livro permaneça com o mesmo preço ou até caia de preço, para que seja mais acessível ao público em geral. Sabemos que a leitura se dá principalmente pelo acesso. Então, é muito importante que as livrarias permaneçam vivas para ajudar esse mundo a ficar de pé. O senador Jean-Paul Prates vê a medida com preocupação. Tributar livros em 12% e cobrar alíquotas de apenas 5,9% de bancos, financeiras e planos de saúde é um verdadeiro absurdo. É bom lembrar que, em média, são pagos a um escritor 10% do valor do livro em direitos autorais. O governo Bolsonaro quer, portanto, embolsar 12% mais do que o próprio autor. Ele é autor de um projeto que pretende aliviar a crise do setor editorial durante a pandemia, com medidas como a abertura de crédito especial, renegociação de dívidas e a criação de programas para manutenção e ampliação do número de livrarias, cebos e pontos de venda no país. A situação do setor livreiro e editorial é preocupante. A crise gerada pela pandemia agravou ainda mais um quadro que já estava ruim, em função de grandes agregadores de compras online terem crescido enormemente no mercado brasileiro, no mundo inteiro, nos últimos anos, e isso afetou profundamente o negócio das livrarias tradicionais, por exemplo. E a proposta foi bem recebida. Esse financiamento, muitos fornecedores vão conseguir arcar com os custos, principalmente livrarias, vão conseguir arcar com os custos, que já devem, inclusive, aí no meio do caminho. Então, eu acho que todo o financiamento, toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. As editoras estão com muita dificuldade, as livrarias também, as pequenas livrarias em especial. Se as grandes já estão, imagine as pequenas. Então, eu acho que essa iniciativa de abrir linhas de crédito com condições de financiamento especiais, eu acho que são muito importantes para dar um fôlego, né? Muitas empresas que estão aí na corda bamba podem vir a precisar desse incentivo. Eu espero que isso seja rápido, para que a gente consiga garantir, em tempos tão difíceis, a manutenção da cadeia do livro.